Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário? Vamos lá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira! Terça-feira é o terceiro dia da semana. Terça-feira, dia 14 do mês de setembro do ano 2021. E a nossa data ficou assim, 14 de nove de 2021. O nove representa setembro, o nono mês do ano. Eu gosto de você, bom dia! Como vai? É tão bom te ver, como você está? Eu gosto de você, um bom dia! Divertido! A chamadinha vai começar! Preste atenção quando eu te chamar! Bom dia! A chamadinha vai começar!